Bom dia, gente! Estamos de volta no nosso canal. Então, pessoal, hoje eu vou soltar um vidinho só de alguns locais aqui de Passos Ferreira. Um cantinho bem agradável aqui em Passos Ferreira. Vamos dizer, um pedacinho de Passos Ferreira que vocês ainda não conhecem. Bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva, não deixe de curtir. E bora lá pra mais um vídeo. Desbravando Portugal pra todos vocês, tá? Deixe seu comentário, deixe sua curtida. Porque o YouTube vai assim ver que vocês gostaram do conteúdo, gostaram do vídeo. E ele vai estar, olha, sempre indo à frente e chegando a mais brasileiros. E eu vou estar no próximo vídeo divulgando e tirando dúvida. Peço desculpa, tirando dúvidas de muitos.